Música Verônica enxuga o rosto de Jesus. Ele cresceu como um broto da presença do Senhor, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem de sofrimento, experimentado na dor. Como indivíduo de quem a gente esconde o rosto, ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Nós vos adoramos Senhor Jesus e vos glorificamos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A vara compreende também não só a mulher, quanto o adolescente e o idoso. No Brasil a cada oito minutos ocorre um feminicídio. A gente vê de tudo, né? Desde bater no rosto com um pedaço de pau com prego, jogar gasolina, agressões verbais, agressões que a gente chama de vias de fato, quando é um empurrão, um tapa, o abuso dos próprios pais contra as filhas. O fator, eu entendo primordialmente, é a questão do machismo estrutural e da força física do homem sobre a mulher e da força moral também, né? E muitas vezes o agressor ameaça. Eu posso matar sua mãe, eu posso agredir sua mãe, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Cada vez mais a legislação vai aumentando o número de situações que impedem ou desestimulam a continuação dessa agressão. Se o agressor procura a vítima nesse período em que ele tem as medidas restritivas, ele pratica um novo crime. Hoje existe uma legislação até, inclusive, que nos condomínios, nos prédios, chamar a autoridade responsável, caso ele veja que existe dentro de uma das unidades condominiais, brigas e situações que ele dêem a entender a existência de uma agressão. Das próprias famílias entenderem que talvez elas tenham que fazer, junto com a educação que elas ministram aos filhos, também esta educação sexual, no sentido de que a menina não tem que sofrer isso por parte da mãe inicialmente, por parte do pai, já começar a fazer isso fazer parte da educação, né? Uma pandemia aumentou bastante porque as pessoas acabaram ficando em casa e as discordâncias passaram a aflorar mais, né? A aparecer mais. Eu entendo que uma das maneiras de diminuir a longo prazo seria a questão da modificação cultural do brasileiro, em termos de Brasil, né? Senhor, louvado seja, porque criou o homem e a mulher com igual dignidade. Perdão, Senhor, se em nossa sociedade que se diz tão cristã, o número de feminicídios é assustador. Que como Verônica, possamos enxergar o teu rosto na vida de tantas mulheres ameaçadas, violentadas e torturadas, Senhor, que na Bíblia Sagrada contou com o auxílio de santas mulheres como Sara, Judite, Ruth, Esther, Maria, Isabel, Priscila, Suzana, ajuda-nos a criar e apoiar projetos que promovam uma sociedade fraterna, justa, igualitária e de muita paz para a mulher e para o homem. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade A um só tempo gêmea criação Teus ouvidos se inclinem ao clamor Desta gente oprimida Apressa-te com tua salvação A tua paz Bendita e irmanada com a justiça Abrace o mundo inteiro Tem compaixão O teu poder Sustente o testemunho do teu povo Teu reino Teu reino vem a nós Que lhe eleis Teu reino vem a nós Teu reino vem a nós Teu reino vem a nós